Se eu tivesse morto, o que a polícia podia fazer? Só te enterrar. E daí eu tinha que te avisei. Te avisei. Um adolescente de 17 anos teve o pé decepado por moradores do bairro São João Miriti, no município de Manacapuru, aqui no interior do Amazonas. Populares contaram ali que esse adolescente, juntamente com outros dois comparsas, cometiam uma série de assaltos ali pelo bairro. Num desses assaltos, eles chegaram a abordar uma mulher e tentou assaltar ela ali, esse adolescente de 17 anos. Ela se recusou a entregar os pertences a ele. Foi nesse exato momento que ele sacou uma arma caseira e efetuou um tiro contra ela. Por sorte, não atingiu. Nesse momento, ele fugiu do local. Os populares, vendo toda aquela situação, se revoltaram contra a situação e começaram a perseguir esse adolescente e os outros dois comparsas que andavam com ele cometendo os arrastões, os assaltos ali pelo bairro. Apenas o adolescente foi encontrado e a população, então, agrediu ele ali no local, deu uma lição nele e, durante essa lição, o pé dele foi decepado. Os populares esperaram a chegada da polícia, então ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar ali mesmo do município. Mas ali, os médicos de plantão informaram que a situação dele era bastante complicada. Foi nesse momento, então, que ele teve que ser transferido para a cidade de Manaus, para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Lá ele passou por cirurgia, mas ainda não se tem o estado de saúde atualizado dele até o exato momento.